Fala pessoal, nesse exato momento estamos saindo aqui agora pela madrugada às quatro da manhã vamos visitar o Parque Nacional Serra da Capivara, estamos saindo aqui com a galera da associação da Conturpe, certo? Eu vou estar postando aí esse passeio todinho aí pra vocês, a galera ali atrás a gente vai postar essa viagem todinha aí pra vocês. Cuidado! Dá seu depoimento aí da viagem aí, como é que vai ser? A experiência é diferente, né? Tá daqui atrás, vamos conhecer um Parque Nacional, primeiro parque aqui é ótimo no Brasil, bora! Pessoal, nasceu do som, no ônibus, na estrada. Estamos acabando de sair agora de Buíque. Olha o índice Nunes aqui, ó! Ah, salve, pai! Olha a tropa aí atrás! Bora, papai! Bora, pai, dale! A tropa do hype! Bora aí! Vamos lá, gente! Vamos lá, cara! Pera, cara! O que desse cara, cara? O que desse cara! O Paulo, meu Deus! O nosso está fazendo o que ele bateu? Olha aqui, ó! O Luxo é aqui, ó! Luciano aí, ó! É! Então o restante da galera aqui, ó! Todo mundo turminha aqui, ó! Bora, Rose! Bora! Jogar lá no YouTube Estamos chegando A gente já passou de custódia Acredito que a gente vai chegar No entardecer lá É, mas é sete horas Sete horas? Fala aí pro pessoal O que você está achando da viagem Uma viagem boa, sossegada Tranquilo, graças a Deus Paradazinha Paradazinha pro cafezinho Boa Estrada E aí, Giovanni E aí Fala aí, pô O que você está achando da viagem? Minha primeira vez Está massa Top Muita emoção Fala aí, Zé E aí, galera Estamos aqui no caminho Do novo parque nacional Chamado Estou levando essa molecada aqui Quem me conhece E eu estou aqui de responsável por eles Vai ser uma ótima viagem É a tua segunda vez, né, Zé? Minha segunda vez Já conheço um bocado de coisa lá Simbora, simbora E Luciana aqui não quer guerra com ninguém Olha Só de boa Olha E aí Sertãozão Catinga Negão Olha a granja de Zé aí Olha a granja de Zé Almeida Vamos ver se a caixinha dos cabas está topando Tá rodando Tá Tá longe aqui E não é posto É posto, só um posto Ó Fala, galera Já passamos aqui de Salgueiro, né, Luciano? Salgueiro, hein? Também pra onde agora? Petrolíne Petrolíne 20km Chega lá, acredito que umas 8, 7 horas da matéria E agora, pessoal, a gente chegou em Petrolíne Estamos mais próximos agora do Piauí, Serra da Capivara Que é o maior, a maior galeria de arte rupestre do mundo num só local Tem mais de mil pinturas e foi lá que, mais de mil e cem e foi lá onde houve dez anos de pesquisa Onde foi encontrado vestígio para o homem que chega até 59 mil anos E foi a partir daí que começou a se pensar em outras possibilidades Aquela estrutura de fogueira que poderia ter ocasionado naturalmente e tal Que não era feito pelo ser humano, era tudo balela É tudo balela, porque naturalmente é até possível de se formar de uma vez Fala galera, estamos mais aqui mais um dia na Serra da Capivara José Coronel Dias Ali é onde a gente está hospedado ali, o pessoal do ICMB E aqui está o nosso Guerreiro Dança aí que vai apresentar o roteiro de hoje Antes para a galera Bom dia, bom dia, Serra da Capivara é o palco Hoje a gente vai conhecer o setor aqui na porta Que é o setor do meio, o setor da pedra curada Em seguida, depois o almoço para a gente seguir para o Museu da Natureza O Museu da Natureza A gente vai ser show de bola Então não percam aí os stories que hoje o dia promete, está sensacional Outro no nosso cenário Olha o cenário Olha o nosso chegado O dia que é só a gente está hospedado Agora show de bola, viu? A cidade nacional é lindo demais, viu? Então pessoal, fica ligado aí Que hoje vem exclusividade aí Hoje a gente está muito ansioso para conhecer esse museu aí E eu vou postar mais foto aí para vocês Cuidam! Quando eu estou fazendo Porque eu não quero perder você Hey, yeah Porque eu estou fazendo Fazendo você Vou colocar sua mão na mão, baby Aqui pessoal, a sede administrativa da Serra da Capivara Parando aqui para a gente assinar um termo de responsabilidade Entendeu? Nosso comandante aí Cuida, Major E aí a estrutura Show Pega aí a autorização, né? Assinar aqui para essas crianças, né? Para acessar o pai Olha aí o nosso Presidente aí Bora mesmo Catim, quem é negão? Sertão, papai Sertão, pai Olha aqui onde a gente está Pega o bisone na frente, olha Amigão, quantas pessoas são? São vinte e duas É, vinte e dois da gente e até a criança Vinte e três Olha aí Olha a criança que veio aqui Olha pessoal, esse aqui é o nosso Líndice Nunes lá do Catimbau Olha Marley Conhecido como Marley Aquela foto caminhando lá na passarela Bota os óculos aí, velho Apresentar a quebrada, meu irmão Aí, ó Olha o charme do homem, ó Porra, velho Mostrando a língua ainda, porra Mais ruim, porra O zaw Ajuda-se o princípio E oClass Vai ficar casados Que quelimidade É, hydro Zé Almeida contratou Três policiais Ciozaca aqui Um mais diferente Cuidado com as pedras aí O Zé já almoçou Cuidado Zé Esse é o W7 Policial Ciozaca aí Protegendo nosso amigo Zé Almeida Segurança particular Olha pessoal Por favor não chegue para o Zé Almeida No máximo um metro Olha os outros guarda aqui Zé Almeida Olha ele aí E aí Zé Almeida, por que você contratou esses caras? O lugar aqui é muito perigoso Tem onça Tem onça, não é melhor? Tem onça A característica de pedras organizadas E carvão centralizado no meio Essas duas características da estrutura de fogo É a prova que foi o ser humano que fez Por quê? Porque animal nenhum no planeta Além de nós É capaz de organizar pedras dessa forma Muito pior ou dominar a técnica de fogo Fala pessoal Aqui é para vocês verem como é A importância da preservação da natureza Aqui vocês podem ver Aqui é uma espécie de mamífero Aqui da Catinga É conhecido como Mocó Pelos moradores aqui da região Vocês podem ver que ele não está se sentindo Ameaçado Ele está bem paradinho Ele está vendo que eu não sou um É um predador Certo E aqui ele está bem paradinho Eles se alimentam De folhas Eles sobrevivem aqui nessa área Na região da gente também Como o coco Oricuri O coquinho Oricuri Certo Vocês podem ver E vamos preservar a natureza Aí pessoal Olha como é importante Três Cadê minha marca? Olha o monte Aqui em cima Lá atrás Oi filhos Estou com o seu dano A natureza Ele é autoexplicativo A gente tem 12 salas Para vocês visitarem As duas primeiras salas Depois do buraco negro Vocês podem estar interagindo com elas Que são a misa magnética E a dos continentes As demais Você já não pode tocar Sem a permissão da nossa equipe Tá ok? Aproveite bem as salas Porque não pode estar voltando Tem que seguir sempre em frente Que a saída fica logo mais adiante Pode fotografar e filmar à vontade Um bom passeio Entra aí por aqui Tá Ave Maria Tô com medo Eu tô com medo varieties Goado Ave Maria Oh é Ou é Esse aqui é o lugar da natureza pessoal Tempo claro Boa aqui, que massa Estamos aqui visitando O Museu da Natureza Aqui, ó Da Serra da Capivara É coisa diferente, isso é algo mais A galera aqui nos liga Mas falando sobre a era glaciana Suta, obrigada Olha que louro, olha que teus irmãos aqui. A parte da pré-história aqui, olha aquele bicho lá, o que se o nome dele é refusado ele parece, olha o Marquinhos, o marco de marras, um mercadorzinho aqui, não é Gilvan, é Gilvan, é Gilvan, é ele que entendeu? Ele e Caledro, só lembrei de tubo, cabelo e louro. Abre Maria, eu vou cair. Eu vou cair, velho. Abre Maria. Eu vou cair, velho. Eu vou cair, velho. Pessoal, aqui a gente vai entrar agora no Museu do Homem Americano, certo? E aqui é a frente dele, olha, ele está localizado aqui, olha, aqui tem uma lojinha de lembrancinhas, né, camisa, chaveiro, né. Ali está o nosso ônibus e aqui, olha, a entrada do Museu do Homem Americano, certo? E aqui a gente vai acabar de entrar agora nele. Eu vou estar registrando, né, alguns detalhes, vou estar entrevistando também alguns guias aqui, né, qual foi a experiência deles aí, né. E eu estou aqui apresentando o início desse vídeo e justamente, pessoal, eu não acabei filmando, né, sobre toda essa viagem devido à ansiedade, né. Estava há milhões, né, estava muito ansioso para conhecer aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara. Eu acabei não filmando, né, os sítios arqueológicos, né, para o YouTube e também o Museu da Natureza, certo? Mas, então, a gente vai estar conhecendo agora e eu vou estar postando todos esses detalhes aí para vocês, certo? Pessoal, isso aqui a gente, eu não fiz um vídeo assim oficialmente assim para o YouTube, certo? Porque eu perdi algumas partes da viagem, mas para a gente deixar esse momento aqui guardado, né, nas nossas memórias, para a gente relembrar de novo, novamente, né. A gente acabou de chegar aqui no Museu do Homem Americano, certo? Onde aqui já se encontra já um crânio, certo? Ó, um crânio, o nome dela era Zuzu, certo? Masculino, desculpa aí o nome dele, né. Aqui tem um crânio masculino, aí tem o nome aqui, ó, semelhante ao tipo africano, certo? Aí aqui tem todas as informações aqui, ó, bem organizado. Eu volto a falar novamente, eu não fiz o vídeo todo, o vlog todo sobre a viagem da Serra da Capivara devido aos takes que eu não acabei esquecendo, né. E aqui tem essa parte aqui, ó, a parte bem legal aqui, com todas as informações aqui, ó, de cada detalhe, certo? E aqui tem tipo um cinema, ó, rapaziada aqui, tudo do lado, ó, a galera aqui, ó. Então, pessoal, eu vou estar postando esse vídeo aqui no YouTube, né, pra gente lembrar desse momento aqui, ó. É, eu peço desculpa aí por não ter filmado toda essa trajetória, esse percurso todinho aqui na Serra da Capivara. E aqui tem outra sala também, ó. Ó, é bem organizado. Olha. Como eu falei pra vocês, essa parte aqui é mais artefato. Assim, ó. Ó. Sabe qual é que ele tem um pilão, ó, pilões? Aqui, ó. Pois é, pessoal. Aqui, essa parte aqui de cima, vamos chegar lá, ó. E, pessoal, eu resolvi filmar esse vídeo justamente no final, né, como eu falei pra vocês. Acabei esquecendo de filmar o vlog todo da viagem, mas tá valendo. Aqui, ó, mostrar pra vocês alguns detalhes. Nosso amigo Ronaldo aí, Capinauá. Ronaldo, Capinauá, fala aí qual foi essa experiência aqui na Serra da Capivara, negão. É, a vida do povo pra cá é um top, né, de entender como que surgiu, né, essa questão da arqueologia. E a questão de como haviam esses povos que habitavam pra cá no Capivara, no Nordeste. Esse moço pra cá, né, da Capivara. Eu tenho essa experiência já com museus, né, então... Isso assim pra mim também como arqueólogo, né. Já fica registrado aí. E, pra mim, não é muito do cidadão, né. Mas é um privilégio estar aqui no Piauí, né, e desfrutar. É isso aí. É isso aí. Ó, agora eu vou fazer entrevista aqui com o nosso amigo Enéas. Enéas, fala aí pra, ó, o inscrito aí da Vale do Cato e Valpar, né, que é que foi essa experiência aqui no Vale do... Aqui na Serra da Capivara. Fala aí pra galera. Uma experiência, uma vivência emocionante, onde a gente pode entrar no universo dos antepassados, do homem primitivo, o homem pré-histórico, que se assim é chamado, o Caçador dos Corredores. Aqui você tem essa evidência de tudo que eles viviam do passado. Pra nós do Vale do Catimbal, o segundo parque está aqui, é como uma imersão nesses dois mundos. Vale do Catimbal e Serra da Capivara. É isso aí, Enéas. Obrigado, Enéas, pela palavra, viu. Nosso amigo aí, o Elio tá aqui, quer dar uma palavrinha aqui, deixar esse momento registrado. Fala pessoal, estamos trazendo aqui novidades, informações, né, da Serra da Capivara, pra conjugar com o Vale do Catimbal. Aqui é um lugar ímpar, né, que conjuga muito com nós, lá na questão histórica. Aqui é uma experiência única no museu, o Museu do Homem Americano, onde estamos aprendendo aqui sobre a questão das áreas de sepultamento, como eles faziam todo esse processo. lugar único e espero que vocês estejam acompanhando aí, gostando de todo o movimento que estamos fazendo aqui na Serra da Capivara. É isso aí, valeu, Elio. Valeu, Elio. E aí, Maurílio? Quer falar alguma coisa? Uma experiência top de linha mesmo. Valeu, negão. Pronto, pessoal, vou ver se eu consigo aqui olhar algumas coisas aqui, certo? Vou entrevistar aqui o nosso guerreiro aqui, Zé Almeida. Falta só ir lá aqui. Bora, Zé Almeida, dê seu depoimento aí como está sendo essa experiência aqui, como eu falei para o pessoal. Eu não consegui filmar toda a nossa trajetória aqui na Serra da Capivara, mas vamos deixar esse momento aqui registrado para que a gente assista esse vídeo daqui a uns 5 a 10 anos, para a gente relembrar desse momento. Então, é com grande satisfação que eu estou retornando a esse ambiente. Faz alguns anos que a gente veio aqui e a emoção é igual, tanto faz. Uma, duas, três vezes, você vê sempre a novidade. Você vira aqui no enterramento, que acontece também lá no capital. A gente dá para ter uma ideia e querer aprofundar mais e participar mais. Então, o Museu do Homem-Americano é importante para a gente vir. Quando é a Santa Capivara tem que vir nesse museu. Eu estava meio segurando, sem querer vir, mas acabei vindo. Mas não me repeti, não. Valeu, Zé. Para a segunda viagem. Valeu, Zé, pelas palavras, Zé. Muito obrigado. E aqui, pessoal, a gente... Eu já acabei entrevistando aqui uns principais, né? Como Enéas, Zé Almeida, que foram um dos primeiros a vir. E essa é a segunda vez deles aqui na Serra da Capivara, certo? E a gente está conhecendo aqui o Museu do Homem-Americano, certo? E aqui... Ali já é o final, gente. Né, moço? E aqui já é praticamente o final, ó. Então, pessoal, eu vou me desculpando aí, certo? Eu não consegui filmar todo, devido também à emoção também. Eu fiquei muito ansioso. Chorei bastante, né? O pessoal está de prova, né? Os nossos amigos guia, né? Fiquei muito emocionado. Esse aqui é o nosso finalzinho, né? O nosso final, né? Aqui na Serra da Capivara, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Eu vou cada vez mais... Cada dia que se passa mais, eu vou tentar me dedicar mais para mostrar vídeos aqui no YouTube também. Eu vou até aparecer aqui um pouco, certo? Virei a câmera para mim. E agradecer também, né? Agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui, né? Agradecer também a nossa associação, né? Que é a Associação de Condutores, a Canturque. A primeira e a única associação de condutores nativos do Parque de Catimbau, certo? Quero agradecer também o diretor do parque, seu Jailto, dona Lúcia. Quero agradecer também aos meninos também, irandiantes que correram atrás. E agradecer, principalmente, a gestão aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, que nos acolheu, né? Nos acolheu super bem, né? Na parte do alojamento que a gente ficou aqui dentro de... Se eu não estiver me enganado, mas me desculpem, né? Não sei se é certo esse termo, né? O nome certo, mas é Coronel José Dias, né? Onde a gente ficou hospedado, né? Entre esses três dias, certo? Pedi desculpe mais uma vez por não ter filmado toda essa expedição que a gente fez aqui na Serra da Capivara. Quero agradecer também aos guias também, às meninas que se dedicaram bastante, tiraram o seu tempinho para estar com a gente, né? E agradecer também aos guias também, né? Nosso Marinho, nosso amigo Marinho e nosso amigo Zezão também, que acompanhou a gente ontem, certo? Ele levou a gente para os principais pontos daqui da Serra da Capivara. A gente conheceu o principal sítio arqueológico dentro da Serra da Capivara, que foi onde tem e se encontra lá as Capivara. E segundo o guia, ele falou que lá foi tirado mais de sete, se eu estiver enganado, sete mil artefatos lá daquele local, certo? E aí, como eu falei para vocês, o Museu da Natureza também. Eu fiquei muito emocionado, não consegui filmar, não consegui registrar, mas muito surreal. Surreal, estou sem parada aqui, né? Para agradecer. Surreal demais onde a gente encontrou também, né? A fauna da história, aquela coisa tão bonita, certo pessoal? E aqui eu estou muito inspirado agora no finalzinho. Me desculpem aí, mas esse vídeo vai especialmente para o canal do nosso YouTube aí. Vocês que não seguem a gente no Instagram, eu vou estar deixando o Instagram também aí para vocês seguirem. Vale do Capivar o página, certo? Eu vou estar deixando aí para vocês acompanharem lá. Eu postei algumas fotos também, como eu falei para vocês, eu estava muito emocionado, certo pessoal? Então é isso, eu vou ver se eu consigo entrevistar aqui nossos amigos aqui. Tá gravando, pô. Oi, você chega aqui antes. É para o YouTube, para nós lembrar daqui a uns anos. Nosso amigo aqui antes, que foi um dos principais aí pela organização dessa viagem. Antes, fala aí qual foi essa experiência de estar aqui na Serra da Capivara. Fala aí para nossos seguidores e inscritos aí do YouTube. A experiência é sempre única, é prazerosa e gratificante. A gente chegava partindo nesse que é meu roteiro no país e tudo dentro para a gente. Lá também é que vocês vão dizer que vai ao parque arqueológico do país, né? Então, agora vai ser do primeiro. E nós poderíamos deixar de finalizar o nosso roteiro, o nosso intercâmbio, sem conhecer a nossa pré-história, a nossa pré-história, a nossa ancestralidade, né? E para isso, estamos no meu lugar. Pois eu estou no meu americano. A gente não tem nem essa história aqui, né? Esse espécie do mundo inspiratório. Por isso que eu tô marcando hoje aqui em Porto Parque. E é mais... Muito bom. Obrigado. Obrigado, viu, Anderson, pelas palavras. E aqui vamos entrevistar aqui nosso presidente. Presidente, se não for pedir mais, eu quero que você tenha só uma pequena palinha aí. Qual foi essa experiência, esse sonho realizado aqui, conhecer a Serra da Capivara? Rapaz, um sonho realizado. Então, pra mim, são os demais também, né? Que tem o intuito de conhecer aqui o Parque da Serra da Capivara. É a primeira equipe de guia que veio pra aqui, acho que já tem mais de 20 anos. E nós somos desondeados em estar conhecendo aqui. E hoje estamos fazendo mais uma vez esse passeio aqui, né? Que é o Museu do Homem da América, onde ele retrata toda a história aqui da Serra da Capivara. Onde a gente se associa a algumas cenas semelhantes ao que a gente tem lá no Vale do Catimal. Onde hoje nós somos o segundo maior do Brasil. Quem não conhece o Vale do Catimal, venha-se embora conhecer. Através aí da página, através do YouTube aí. Venha conhecer um pouco do que a gente tem. Porque aí somos ricos em história, em cultura e em aprendizado. Vamos embora pro Vale do Catimal? Então é isso, pessoal. Valeu, Irandir. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Seu Luiz quer dar uma palinha também. Pronto. Obrigado, seu Luiz. Então, pessoal, voltando aqui a câmera pra mim pra finalizar, certo? Eu peço aí desculpa a vocês por não ter filmado nessa trajetória toda aqui da gente da Serra da Capivara, certo? A gente acabou conhecendo muitas coisas. Fiquei muito emocionado, empolgado, né? Mas foi muitas coisas, muitas trilhas a fazer aqui. E pra finalizar nosso vídeo, nossa amiga Rose, fala aí pra galera qual foi a sua experiência. Estou privilegiada de estar hoje aqui na Serra da Capivara. Show de bola. Fico muito feliz por chegar até aqui. Massa. Valeu, Rose. Obrigado. Então, pessoal, vou subir aqui e ver se eu encontro mais algumas pessoas. A gente tem que deixar isso registrado, né? Pra gente assistir esses vídeos aqui há uns anos atrás. Marley, tá por aí, Galego? Ô, Galego. Marley, tá aqui em cima? Vou subir aqui em cima, ver se eu consigo encontrar ele. Acabei travando a língua aqui. Marley, tá por aí, gente? Marley. O danado correu. Vou entrevistar ele lá aqui, pessoal. Esse vídeo vai ficar longo, mas a gente vai estar assistindo todinho. Olha lá que achei ele, ó. Nosso amigo Marley. Marley. Eu tô entrevistando todos os guias, a maioria dos guias. Fala aí qual foi essa experiência. E pela primeira vez, como eu falei pra o pessoal aqui, eu não consegui filmar essa trajetória nossa aqui toda, aqui dentro da Serra da Capivara. Eu fiquei muito emocionado. Mas eu tô aproveitando esse finalzinho aqui. Tô entrevistando a maioria dos guias. E fala aí pra galera qual foi essa experiência de ter conhecido a Serra da Capivara. Então, foi uma coisa muito incrível porque a gente consegue ter um contato maior com a pré-história, sem contar também que o aprendizado, né? Quando a gente vai ver aqui coisas que a gente quase não vai ver no Vale do Catimbal, datações, fósseis, achados pré-históricos, feitos bachadinhos, enfim. Foi uma viagem super aproveitadora. Tentei absorver o máximo que eu pude. Uma coisa diferente, uma coisa nova. Conhecendo um outro estado, uma outra cultura, enfim. No geral, foi incrível a experiência na Serra da Capivara aqui no Piauí. Boa Marley, parabéns, negão. E vai ficar registrado esse momento aqui, né? Isso aí. Sim, bora. E voltando aqui a câmera, pessoal, pra eu, né? O Edas, né? Me desculpe aí, mais uma vez, né? Não ter postado aí esse trajeto todo aqui na Serra da Capivara. Então, aí, fica a dica aí, vocês que não conhecem também a Serra da Capivara, né? Eu vou estar deixando também... Vocês podem seguir o Instagram dele aí, que é Marinho, certo? Marinho. Ele é guia aqui da Serra da Capivara. As meninas, não vou falar também devido, porque eu não acabei assim conversando muito com elas, mas elas me falaram o Instagram dela e eu acabei esquecendo. Mas, enfim, vocês que não conhecem, venham conhecer aqui o Parque Nacional Serra da Capivara e não deixem de conhecer os pontos principais aqui da região, certo? Como os sítios arqueológicos principais, certo? E o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza, que a gente acabou de conhecer ontem. Então, pessoal, fica aí minhas palavras. Peço mais outra vez, me desculpem aí por não ter filmado essa viagem completa, né? Porque a gente ficou muito emocionado. Então, é isso. Siga lá a nossa página no Instagram, Vale do Catimbau página. Vocês que não conhecem o Vale do Catimbau também, que é o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Sigam lá, vai ter todas as informações. A gente vai te orientar, certo? Passar todos os avisos, né? Algumas coisas que são de importância para o nosso Parque Nacional do Catimbau, certo? Então, fiquem. Até a próxima aí. E obrigado aí a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. E aí